Eu sou, eu sou o Esquadrão Dino, eu sou Uma praia nós fomos pesquisar pra um trabalho escolar Mas uma substância mudou meu DNA Uma vida normal tento levar, mas sem perigo alguém está Num herói dinossauro posso me transformar Eu sou, eu sou, eu sou o Esquadrão Dino, eu sou Hoje no Esquadrão Dino, o Buzz tenta seguir a etiqueta para ganhar uma bolsa importante Mas vai precisar de mais do que boas maneiras para sobreviver a um jantar com o Victor Veloce Não posso fazer isso Perseverança Eu sei que prometi pro vovô mandar pintar o mural da casa de repouso Eu sei, mas você acha que é fácil organizar isso, pessoal? Olha só, pai, eu te ligo depois Os três finalistas são uma jovem chamada Rebecca Flatterley, pela pintura de um cavalo Um jovem chamado Jacob Seeds, pela pintura do pôr do sol E, por fim, um jovem chamado Neil Basmati, pela pintura de um louva-deus Tô orgulhosa, Buzz, você saiu bem Ah, a competição foi brava, sabe? Muita gente talentosa Mas essa bolsa de estudos pode significar a universidade dos meus sonhos Eu tenho uma chance, eu posso ganhar Os três finalistas vão a um banquete e serão julgados pelo seu comportamento Os finalistas têm que mostrar méritos em etiqueta O que inclui saber jantar, dançar, conversar politamente e se comportar na alta sociedade Numa reunião com o smoking Eu acredito piamente que um artista deva ser uma pessoa fina Ser artista não impede que alguém seja polido e civilizado Essa ideia pode ser antiquada Mas é o meu dinheiro e a minha bolsa E quero fazer o que acredito ser o melhor para os jovens Tenham um bom dia Uma cerimônia com smoking? Não vai ter jeito de eu ganhar, de forma alguma Agora complicou, já era, acabou Não tenha a menor dificuldade, só é preciso praticar um pouco É mesmo, Caruso? E o que entende de jantar chique? Fique sabendo que sou versado em etiqueta Porque quando você é tão boa pinta, tem que estar pronto para qualquer coisa Se está tão pronto, por que não ajuda o Buzz? Ensina ele Ah, não sei não, eu dei um duro danado E eu sou eu e o Buzz, bom, é o Buzz Nada feito, sem chance Quem sabe um pequeno incentivo não ajude Aí, a gente não mostra pra ninguém as suas fotos lá do lastimoso dia do cabelo Se você quebrar um galho e ensinar etiqueta pro Buzz Você não ousaria Você consegue, Caruso Vai ensinar o Buzz a se encaixar suavemente na sociedade Ou... Todo mundo vai ver estas fotos Você é um negociante duro Mas eu topo Buzz, você vai ter que aprender algumas regras se quiser conviver com gente educada Mas eu tô comendo É Eu tô vendo Na verdade, todo mundo tá vendo E isso é realmente assustador Como regra geral, não enfiar o dedo no ouvido Nem no nariz Os talheres nunca ficam no ar e nem serve pra apontar, entendeu? E nunca mastigue com a boca aberta Nunca se usa o celular na mesa E nem se assoa o nariz Na verdade, se quiser fazer alguma coisa que não seja comer, conversar e ser educado Peça licença e vá pra outro lugar O que resulta em pose e graça Caminhe com as costas retas Queixo levemente pra cima Confiante e sem ser arrogante Sorria! É isso aí, sorria! Vamos tentar mais uma vez Ah, que nada! Não sirvo pra essas coisas Nunca vai dar certo Mas a gente tá só começando Não pode desistir Tem que ter perseverança se quiser o sucesso Continue tentando e vai conseguir Experiência 0 barra 54 Dando continuidade à tentativa de conseguir uma substância primordial viável Cheguei numa fórmula que deve manter a característica única do DNA Só falta fazer um teste prático Não, não, não... Eu procuro só para o seu nome Eu procuro só para você Na cabeça... Eu procuro só para o seu nome Estão esperadas de fazer uma substância E não, 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 não Que nem de ter sido Não, não... Ah! 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 Buzz! Olá, terra para o Buzz. Você não pode sentar a mesa na forma de dinossauro. Por que não? Pelo menos como dinossauro, seria óbvio, porque eu sempre derrubo um copo d'água ou quebro um prato. Eu teria uma desculpa. Eu acho que é óbvio que não pode ir para esse jantar da bolsa como dinossauro. Acho que é óbvio que eu não tenho condições. Temos que salvar esses cervos. Vamos virar pré-históricos. Vai, Dino! Vai, Dino! Vai, Dino! Resfriando. E degenerando. Tem alguma coisa vindo. O Veloce tá a caminho. Aqueles dinossauros perfeitos e seus cúmplices humanos arruinaram mais uma experiência promissora. Espalhem-se. Achem eles. Eles são mais rápidos. Por sorte, eu preparei uma surpresinha no fim de semana. Uma garrafa de óleo vegetal biodegradável misturada com gelo seco para espumaçar e... Voilá! A receita perfeita para derrotar. Ou, nesse caso, para derrapar. Chamem o helicóptero para nos pegar. Agora! Convidei todos vocês para este jantar simulado para que o Bans pudesse ver a etiqueta na prática. Então, por favor, façam o melhor que puderem. Senhora M, pode assumir o papel da senhora Van Der Schaam? É claro. Vamos começar? Colher para sopa, garfo para salada, cotovelos fora da mesa, conversa polida, sorrir, costas retas, guardanapo no colo... Vamos lá, Busmati, você consegue. Vou tomar um golinho d'água. Que isso? Queira me desculpar. Podia ter sido bem pior. É, você tem razão. Pelo menos a mesa não pegou fogo. Chega, desisto! Eu não vou mais fazer isso. Eu não quero! E também não consigo. Não pode desistir. Se persistir, vai pegar o jeito. Fala aí, conta pra gente qual a importância dessa bolsa de arte. Enorme! Pode ser a diferença entre fazer o curso dos meus sonhos ou não fazer nada. Então tem que se esforçar. Nunca desistir, nunca fraquejar. A verdadeira perseverança. Vai ser um bom começo se continuar praticando. Então continue tentando. Perseverança, decisão e determinação. Acho que eu consigo. Claro, vejam só o Caruso. Por favor, todo mundo consegue. A persistência do Caruso é exemplar. Apesar dela ser dedicada somente à aparência. É, se ele se aplicasse tanto assim aos estudos... Só tiraria a nota A. Você devia continuar tentando, Caruso. Pode até ser. Aí eu mostraria pra vocês que posso fazer tudo o que eu puser na cabeça. Bom, se vocês vão entrar em ação, eu não quero que sejam os únicos a fazerem alguma coisa. Vou organizar a pintura daquele mural na casa de repouso do meu avô. Hum, beleza. Oi, Fedorenta, minha Maria Fedida. Ainda bem que você vai comigo. Assim não estarei sozinho. É claro que não estará sozinho. Estaremos lá com você. O Roger e o Caruso vão te monitorar daqui. E o Max e eu estaremos lá servindo. Boa sorte, Buzz. Vai conseguir. Eu consigo. Eu consigo. Oh, Sr. Basmati. Seja bem-vindo. É um grande prazer conhecê-lo. Que belo smoking, meu jovem. E belo aperto de mão. Eu vou conseguir. Com certeza. Agora, permita-me apresentar-lhe um dos jurados para o concurso. Um grande humanitário. E benfeitor de várias boas causas. O Dr. Victor Veloce. Com certeza não vou conseguir. É um prazer conhecê-lo, senhor. Bem, se me der licença, acho melhor procurar a minha mesa. Oh, acredito que vai se sentar comigo. Que beleza. Oh, ahm... Quero dizer, que beleza. Com certeza a noite vai ser maravilhosa. Fih e Max, viram isso? O Victor Veloce é um dos jurados e o Buzz vai se sentar na mesa dele. Estamos vendo. Estejam prontos para tudo. Espero que o Buzz aguente firme. Bem, ouvi dizer que se interessa por insetos. Sim, senhor. Sou um cientista. Você imagina se tornar um entomologista um dia? Na verdade, senhor, sim. E quem sabe até montar um mostruário para ensinar a todos sobre os insetos. Infelizmente, as pessoas não gostam dos insetos como deveriam. O Buzz está se saindo bem. Vou dar boas notas pela etiqueta. Ele tem graça, ele tem postura. A diversidade é importante na natureza. Cada espécie é vital. Bom, claro, mas algumas espécies são mais vitais que outras. Infelizmente, ocorrências naturais às vezes podem elevar uma espécie menor acima de uma maior. Eles querem que a gente limpe isso aqui? Hoje à noite? Vamos deixar esta sala para depois das obras de arte. Olha só os movimentos dele. Conseguiu! O Buzz está arrasando. Puxa vida, ele está perfeito. Espera um minuto. Se liga, eu estou conseguindo captar um mutante bem dentro do hotel. Será que o radar está captando o Veloce? Não. Ele continua em modo humano. É outra coisa e é enorme. Está numa sala de recepção não longe da deles. Eu acho que já vou me retirar. Ligação telefônica para o senhor. O quê? Uma ligação? Ah, sim. Uma ligação telefônica, não é? Por favor, me deem licença. Obrigado, senhor, pela maravilhosa conversa no jantar. É, parece que está fácil localizar o mutante nessa sala. A gosma me pegou. Bom, a substância me pegou. Fica melhor assim? Pelo menos mais original. Vamos, pessoal. Temos que cercar essa coisa e degenerá-la. O quê? Aqueles dinossauros perfeitos estão aqui? Hora de respear e degenerá-la! Bom trabalho, pessoal. Ah, mas que barulheira é essa vindo da sala do lado? Isso é muito desagradável. Acho que era uma recepção de casamento, senhora. Mas agora ficarão em silêncio. Onde eles estão? Ah, doutor Veloce, pensei que tivesse ido embora após depositar o seu voto. O senhor quer sobremesa? Sobremesa? Não, não quero nenhuma sobremesa. Ora, mas que cheiro horrível será esse? Ah, estranho. Boa noite. Mais uma vez, meus agradecimentos pela maravilhosa conversa. Talvez fosse melhor eu não dizer isso, mas esse homem... Bom, eu sei que ele é muito generoso quando se trata de caridade. Mas tem alguma coisa nele que não me agrada nem um pouco. Sim, senhora Wandersham. Eu concordo. A senhora tem razão. Infelizmente, ele tem um quê de desagradável. Mas você foi tão polido com ele, garoto. Bem, seria errado ser rude com ele à mesa. Porque isso deixaria as outras pessoas se sentindo desconfortáveis. Você tem bons instintos, meu jovem. Oh, o que é que você está segurando? Ah, nada. Senhor Basmati, exijo que me mostre o que está segurando. É uma Maria Fedida. O nome dela é Fedorenda. Mas isso é... Isso é... Sabe, meu jovem, você era o predileto dos jurados. E eu o tinha em alta estima até este momento. Mas agora, você é definitivamente o meu favorito também. Esse aí é um belo inseto. E eu também trouxe um amiguinho. Ele se chama Winifred. Ah, a minha jiboia de estimação também se chama Winifred. É mesmo? A minha jiboia de estimação se chama Stanley. Legal, que da hora! Ou, quer dizer, muito interessante, senhora Vandersham. Oh, por favor, me chame de Victoria. Você é muito autêntico, senhor Basmati. Por favor. Meus amigos me chamam de Buzz. Sim, Buzz. Muito autêntico. Você tem instintos maravilhosos. É o que eu estou procurando para esta bolsa de arte. Etiqueta é uma coisa que pode ser memorizada. Sim, com muito esforço. Sim, é verdade. Mas boas maneiras vêm do coração. Esse jantar foi organizado para vermos como alguém pode ser autêntico nessas circunstâncias. E você foi definitivamente maravilhoso. Tenho a satisfação de anunciar que o ganhador da bolsa de arte deste ano é o senhor Neil... Buzz... Buzz Mati. Ai, não ficou lindo? Assim que organizei todos e mantive todos organizados, acabou saindo. E eu pintei os insetos. O que é legal, já que foram os insetos que me conseguiram essa bolsa de arte. Com a ajuda dos meus amigos. Não, Buzz. Você que conseguiu. Foi graças ao seu esforço, prática e perseverança que conseguiu essa bolsa. E quero que todos saibam que com a minha aplicação tirei anos testes. Como podem ver, a perseverança compensa. Olhem só para mim, bonito, talentoso e inteligente. Aqueles dinossauros desapareceram tão depressa que só podem ter tido a ajuda de cúmplices humanos que deviam estar no jantar. E então, esses humanos devem estar nesta lista. Eu vou encontrá-los, vou perseverar e também vou encontrá-los. Eu sou, eu sou o Esquadrão Dino, eu sou. Você não precisa ser um herói do Esquadrão Dino para ajudar a salvar o planeta. Seja legal, economize, reutilize e recicle. Eu sou o seu DNA, uma vida normal tento levar, mas sem perigo alguém está. Num herói dinossauro posso me transformar. Eu sou, eu sou, eu sou do Esquadrão Dino, eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou do Esquadrão Dino, eu sou. Eek!